Bom, com aquele meninjão eu já escolhi a básica, novo jogo e vamos para a Tomb Raider. Espaço de save vazio, normal, esperto e engenhosa, tudo fácil, eu não sei não, deixa eu ir no normal. Qualquer coisa eu mudo depois. É, na verdade ele tem dificuldade para três tipos diferentes. É, exploração, puzzle e combate. Se você curte o combate e o puzzle, mas exploração tu não tem saco para ficar olhando, tudo canto em cantinho, você põe exploração no fácil e as coisas devem brilhar com mais facilidade. E aí está, Shadow of Tomb Raider. Como é que era? A sombra do incursor de túmulos. Rapaz, é bonito isso, hein? Tradução ao pé da letra do tio Gugo. Shadow of Tomb Raider foi criado por um time de blá 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 blá. Aquele papo todo que ninguém fez isso aqui com a intenção de falar nada de ninguém e tudo mais. A gente sabe como é. Sim, bora meu rei. O Michael Sherlock ganhou. A homenagem da galera. Coração pulsando. Alguém está ficando bastante nervoso nisso aqui. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Não tem para-quedas. Eu sei. Eu acho que o Alguém está caindo. O que fala? O Alguém está se espazando. Se prepara para pular. Joga, nós mitigamos. Você perdeu a cabeça, Lara. O que é o tempo que for? Valeu, esse avião. Oh, não. Bom, depois desse início do jogo eu tenho uma coisa para falar para vocês. para sobreviver a acidente de avião, você precisa ser Lara Croft e Brad Pitt. Jonah, tá. Só os dois sobrevivem assim. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Tá. Merda. Lara, você está bem? Jonah, eu estou aqui. Mas eu estou presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexa, eu vou buscar ajuda. Não, eu estou na cola da Trindade. Não quero atrair a atenção. Não estou aí. Eu não vou demorar. Não, eu estou na pele. Não, eu estou na pele. Não, eu estou na pele. O que é isso? O que você estava fazendo aqui dentro? Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Que doido! Preciso achar o templo que o Domingues procura. Ai, caralho! Foi bonito, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô vendo, tá causando tremores. Tem uma pirâmide, vou chegar até o topo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.